Você precisa despertar alguma sensação. Tem propagandas que elas se fazem para despertar, por exemplo, raiva, indignação. Propagandas que vão causar, vocês já viram aqueles atores ou lojas às vezes, que causam até discórdia, controvérsias, que vem um monte de gente que cai, gente do céu, fica caindo, pulando igual pipoca, fazendo comentário de indo contra aquilo ou a favor. Está ganhando o quê, meu amor? Publicidade. Está ganhando publicidade. Propaganda sempre é a alma do negócio. Mas o que você, minha amiga, como artesã, vai despertar através das suas propagandas nos seus clientes? Você vai despertar desejo, você vai despertar vontade, você vai despertar coisas boas. Você vai despertar a sensação que o teu cliente quer ver ao ver a tua peça linda de bonita naquele cenário. Uma vez eu fiz uma mochilinha de praia para o meu filho. E essa mochilinha de praia foi uma época em que eu estava chovendo. Estava chovendo, mas ele queria usar a mochilinha para ir para o futebol. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer para tirar foto desta mochilinha? Meu filho, na época, não gostava de sair em fotos. Hoje em dia ele já sai. Mas naquela época ele não gostava de sair em fotos. E o que eu fiz? Eu arrumei um tecido, um tecidinho de fundo bege, bem clarinho, para que não brigasse com as outras coisas. Com ondinhas imitando a praia. Um óculos de sol, bem pretinho, bem bonito. E um par de chuteiras. Coloquei ali e tirei a foto num lugar bem iluminado. Quem visse já ia associar que aquela mochila pode ser usada. Olha só, em uma imagem eu criei várias conexões. Que aquela mochilinha poderia ser usada para a praia. Olha o fundinho de praia. Olha o óculos de sol. Que ela poderia ser utilizada para o futebol. Porque a pontinha da chuteira aparecia ali. As minhas clientes me associam com organização. Então sempre que você for colocar a sua divulgação. Você precisa trazer esse ar do benefício de ter uma coisa organizada. O que vende é o que você mostra a respeito do seu produto. E nem sempre é o que você fala. E vender é uma arte, gente. Divulgar também. Divulgar é uma arte totalmente conectada com a venda. Por isso que eu sou tão apaixonada por isso. Por isso que dentro do meu curso tem uma aula de três horas só de venda persuasiva. Por quê? Porque é bom demais quando você entende como funciona o processo de vender e de divulgar. Você se sente tão empoderada do que você faz que é uma sensação incrível. Então quando for divulgar, crie como que eu vou despertar o desejo. Que desejo eu quero despertar através daquilo que eu faço. As bonecas de pano, por exemplo. Eu sempre gostei de colocar... Eu tenho uma foto de uma boneca de pano. Que foi uma que eu vendi muito. Inclusive eu vendi a que eu tinha de amostra. Era uma bonequinha. Eu tinha uma réplica aqui. Que eu fiz igual uma que eu ensinei na Educar. Só que ela tinha asinhas de abelhinha. E eu fiz a roupinha dela toda em pretinho e amarelo. Só que eu não queria tirar aquela foto daquela boneca. Como eu sempre tirei. Eu sempre tirei numa pelúcia. Num tecido que transmitisse a fofura. Sabe? Que transmitisse a doçura daquelas bonecas. Essa não. Eu levei pra um jardim. E tirei a foto dela num dia de sol. No meio de um gramado verde. Com flores ao lado. E no texto. Eu não lembro exatamente o que eu coloquei, né? Mas eu lembro que na hora de divulgar pras minhas clientes. Eu coloquei assim. Uma boneca pra brincar ao ar livre. E alimentar os sonhos das suas crianças. Bora voar? Com a dona abelhinha. Gente. Eu vendi tanto dessa boneca. Mas tanto por quê? Porque eu ousei na minha forma de divulgação. Eu imaginei a minha filha. Eu imaginei eu quando criança. Eu imaginei aquela boneca na mão de uma criança. Correndo ao ar livre. Num quintal. Num jardim. Brincando com a boneca. Balançando ela. E fingindo que ela tava voando. E aí vem o segundo ponto. Depois de despertar esse desejo. Essa identidade. O segundo ponto. O que faz com que a sua divulgação seja poderosa. São as histórias que você conta. Através do que você faz. História vende. Vende porque todos nós amamos ouvir histórias. Por que que a comédia faz tanto sucesso no nosso país? Ai, Aline, mas é besterol. Eu também acho muita coisa besterol. Mas são histórias que muitas das vezes recontam de uma forma divertida aquilo que você passa no dia a dia. O entretenimento, a graça, a comédia, conecta com as pessoas. Faz com que as pessoas riam mesmo diante de dificuldades. São histórias. As piadas são histórias. As cenas, encenações, são histórias. A divulgação precisa de história. Sem história, o teu produto é um produto vazio. Na prateleira de uma loja de 1,99. Tchau, tchau, tchau.